O presidente Prudente, nessa semana, são realizadas várias ações de conscientização contra o uso das drogas. Hoje, a população, município e estado debatem o assunto num fórum realizado na zona leste da cidade. O repórter Rubens Nakato fala ao vivo com a gente. Nakato, bom dia pra você. Como foram os trabalhos hoje pela manhã? Jéssica, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, tô aqui no fórum, ainda tá rolando as palestras, viu? Bem bacanas, aliás. Esse fórum é um debate com políticas e ideias pra tentar aí com intenção de conter o avanço das drogas e também evitar que pessoas que estão na iminência de cair nessa triste realidade possam sair desse mundo. Essa preocupação é importante também porque o AME, o Ambulatório Médico de Especialidades aqui em Prudente, registrou um aumento na procura, no atendimento aí, né, pro tratamento de dependência química. Sobre esse assunto eu preparei uma reportagem, vamos ver. Foi no limite de uma vida marcada pelo vício que fez este homem procurar ajuda. Foi quando eu me deparei com a minha família, muitas vezes se afastando de mim, a filha, os amigos, e foi onde que eu percebi que eu tenho que procurar um apoio. E eu vim por conta própria, por conta própria, porque eu senti que se eu não procasse algum apoio, eu não ia resolver meu problema que era o vício. Já são quatro meses de tratamento. Conseguiu enxergar o quanto a bebida e as drogas fizeram mal. A gente nunca ganha, sempre perde. Sempre perde. Não adianta você usar a química ou a bebida alcoólica naquele momento que só vai abafar um pouco a situação, mas no fundo só vai piorar. O lar Nossa Senhora do Carmo, em Álvares Machado, acolhe 60 homens que lutam para se afastar da dependência química. A laborterapia, nome dado às atividades diárias, é a ferramenta da reflexão. E o suporte vem de uma equipe multidisciplinar. E a gente, com a nossa equipe, com os psicólogos, com atendimento social, com atendimento médico, a gente vai fazendo com que eles possam compreender que existe algo novo, algo além. Trabalha conosco também alguns monitores que já fizeram tratamento, pessoas que já passaram pela recuperação. O tratamento, aliado à fé religiosa, reforça o compromisso do recomeço. Duas vezes por dia, a capela é o ponto de encontro para canções e orações. Histórias comoventes e de superação são comuns por aqui. Pessoas que vivenciaram o drama das drogas, hoje convivem com a certeza de que podem melhorar. A gente quer o melhor para a gente, tanto quanto a família quer o melhor para a gente, eu também, por fim, eu queria o melhor para mim. Fui enxergando isso. A droga tira tudo que é de bom da vida da gente. E como eu enxerguei isso, eu falei, não, eu quero buscar um tratamento, eu vou procurar um lugar para eu poder me tratar, melhorar e sair dessa situação. Essa busca por tratamento aumentou quase 10% de acordo com o Ambulatório Médico de Especialidades em Prudente. No ano passado, foram 36 internações a mais do que em 2015. E é aqui no AME onde é feita a triagem para encaminhar esses pacientes que precisam de tratamento. O horário de atendimento é das 7 às 10 da noite, de segunda à sexta-feira. Já na esfera da prevenção, a Prefeitura de Presidente Prudente lançou a Semana Municipal Antidrogas, ação realizada pela Coordenadoria da Juventude. São inúmeras palestras, pedágios, blitz, com vários parceiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, as escolas estaduais. Uma série de parceiros que estão à frente conosco nessa somatória de forças para que a gente possa trabalhar essa temática junto aos jovens. Olha, como eu disse, está rolando ainda as palestras aqui. Até por isso que eu estou falando um pouquinho mais baixo, viu? E aqui no fórum, agora há pouco também, quem ministrou uma palestra foi o Claudemir, que está aqui comigo. O Claudemir é da Coordenadoria Estadual de Políticas sobre Drogas. Claudemir, o que você acha que há de políticas nesse assunto que realmente funcionam, efetivamente funcionam no combate e no avanço das drogas? Bom dia. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Bom, as políticas públicas que mais têm eficaz, que mais têm impacto na sociedade são as políticas que são as leis federais, as leis estaduais e as leis municipais. Especificamente no Estado de São Paulo, nós temos a lei que regulamenta e que reorganiza o programa Recomeço, que é o Programa Estadual de Políticas sobre Drogas. Então, esse programa visa organizar como é feito todo o enfrentamento dessa problemática. Então, a base dessa regulamentação, dessa política pública, é justamente coordenar e fazer com que haja um trabalho de rede, de corresponsabilidade da sociedade civil e do poder público. trabalhando em todas as esferas, unificando as esferas estadual com a municipal e também com o apoio da federal. Então, o que mais funciona são justamente as políticas públicas que visam regular o acesso, regular a oferta e a demanda. Certo, Claudemir. Dentro desse contexto também, o que você acha que ainda é preciso fazer para melhorar essa questão aí das drogas? Porque realmente é um problema complexo. As pessoas até têm uma noção da importância desse problema. No entanto, as pessoas precisam ser empoderadas. As pessoas precisam aprender como lidar com o problema, aprender como trabalhar em rede para poder enfrentar esse problema juntos. Sem trabalhar junto, a gente não consegue minimizar o impacto negativo desse problema. Você falou também em ouvir os dependentes, né? Isso também é importante. Sem dúvida. Uma política pública que é feita, voltada para atender as necessidades dessa população específica, tem que ouvir essas pessoas. Nós, do governo do estado, nós estamos constantemente com grupos de mutua ajuda, grupos de apoio, essas pessoas que estão inseridas imediatamente nesse problema. Tá certo, Claudemir. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. E olha só, é bem legal essa ação também, porque ela envolve aqui em Presidente Prudente diversos setores da sociedade em prol dessa questão das drogas, que a gente ouve falar tanto, né? Mas muito pouco efetivamente é feito para que as pessoas não se envolvam com isso. Tá aí, Jéssica. Você disse tudo, viu, Nakato? Isso mesmo. O poder executivo, o estado também tem que se unir, tem que fazer esse debate, esses eventos de trocas de ideias, porque tem que combater o uso das drogas, que é um mal do século, a gente vê adultos, idosos, até crianças nesse meio, menores de 10 anos já são traficantes e tudo mais. Então, tem que combater mesmo, tem que fazer mais eventos como esse. Obrigada pela sua participação, ótimo trabalho.